Que lindo, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, xarachá, xarachá. Ó, gente, por mais de o seu bisseu e a nevinha, o Daniel, compra a carne de porco pra comer com fava. Pra comer com fava. Fava verde, viu, gente? É, pro almoço de hoje. Deixa eu cortar a carne pra dona Verinha. Tá vendo agora ao Viviacores, né, Neidin? É, tô vendo ao Viviacores. Assiste pelos vídeos. As coisas de Deus é perfeita. As coisas de Deus é perfeita. Tá mais cega essa daí, não, mãe? Essa que tu me deu? Não. Peraí, deixa eu cortar. Tá suja, tá suja, peraí. Ó. Essa, essa é a Luana. Essa tá amoladinha. Não tá mais amoladinha? Porque tava pegando no osso, por isso que ela não tava. Vai guisar toda, não? Não, vamos fazer uns bichos. Ó, não, deixa eu olhar. Ó, essa tá boa. Tá, tá. É do colchão, vou pedir do colchão, porque vem só mucissa, né? O toicinho que vem foi esse. Aqui chama tudo diferente a carne. Sim. As partes, né? Sim. Aqui é do colchão, e lá? Do quarto. Ah, a gente fala que é pernil, né? Isso é pernil. Ah, o pernil. E aqui chama o colchão, filha. Eu quero dois quilos do colchão. E quando é a de boi, eu quero dois quilos da chão de dentro. É, então tem a chão de dentro e a chão de fora. É, tem a chão de dentro e a chão de fora tem. Tem. A gente tá aprendendo o nome da carne. É dois quilos da chão de dentro. Aqui, a sobrecoxa que a gente chama, né? Ela chama os quartos. Os quartos da... O quarto. O quarto, né? É o quarto. É o quarto. Eu quero dois quilos de picanha. Lá é picanha mesmo. Aí se a mãe chegar no mercado pedindo o quarto da galinha, pô, vai dizer, eu achei tu o quarto da galinha. Eu nunca pedi, Lula, que eu compro inteira. Não, eu tô dizendo na cidade, né? É assim. Quando eu não compro inteira, eu compro o peito. O melhor da galinha, pra mim, é as coxas. O melhor da galinha é o ovo. Pra mim, o melhor da galinha, se eu se vire, não é o pescoço. É o ovo. E o couro do pescoço. É. O melhor da galinha é o ovo. É o ovo e o couro do pescoço, o melhor da galinha. Eu tiro o couro, eu só como o pescoço. Eu gosto muito de costela. Seja de boi, seja de galinha, seja de... É, de porco. Eu gosto muito de costela. A parte das costelas, eu gosto. Diz-se, eu gosto da moela. E é? É, o frio gostoso. A moela tem que saber limpar. Tem um dia que tem salto limpar, porque tem... Não, por meio sujeira. Tá vendo, pessoal? Vem pro sítio, Primavera. É, vem pra cá. Vem uma vez e voltei. Foi. Se alguém me perguntar por que voltei, Diga que voltei porque te amo, Voltei porque eu te quero, E sou louca por você. Já viu essa música, Neidinha? Já. Quem vem uma vez, sempre quer voltar. Por certeza. Vem pra onde? Sempre quer voltar. Por certeza. Se chegar do outro, volta sadinho. Ah, ela... E aí? Ó. Eu sei onde é, Sabrina. Eu assisti nos vídeos. É isso, menina. Vamos já já passear. Ela é prima da mulher do Jauvá, da Nora da Sandra. A casa da Aboba. É prima da Nora da Sandra. Vamos passear. Aqui só dá pra passear, gente. É. Esse é um lugar maravilhoso. Muito bem, Neide. É isso aí, menina. Eu vim me despedir. Vou embora, coração partido. Oh, meu Deus. Mas pelo menos, né? Deu pra conhecer. E vai voltar de novo. Não vai voltar de novo, Ana. Vai voltar, né? É, se Deus quiser. Quem sabe se ela não veio morar em bezerro, né? Que ela gostou de bezerro. Ela é de lá. Ela nasceu lá. Com certeza o ímbigo tá enterrado lá, né? É, o ímbigo dela tá enterrado em bezerro. Ela nasceu lá. Por isso que eu vou voltar, né? É, por isso que ela vai voltar. Porque o ímbigo chama. E, Luana, faça uns três bichinhos, não? Sei lá, eu comi. Eu tô achando muito, não? Pronto, vá, faça. O menino querer carne assada, Luana. É, faça. Olha. Um, dois, três. Bicho, porque eu tô achando essa carne muita. Porque eu saio pro almoço de hoje. Pronto, agora lá. Agora no pilãozinho, na casa do Márcio, do Heraldo. Do seu Heraldo, da dona Lúcia. Da dona Lúcia. Vamos visitar. Vamos passear. É, vamos lá. Olha a minha bonequinha de porcelana. Sabe onde eu estou? Eu estou na fazenda, onde eu nasci e me criei, que meu pai era o gerente da fazenda, na época, né? Na época, meu pai era o gerente dessa fazenda. Antes de ser do doutor Rubarral. Que era, né? É. Aí eu tô aqui, gente, matando a saudade. E aí, mas atrás de quê, dona Vera? Eu nasci e me criei aqui nessa fazenda. Só o coelho e o outro doente, como eu já expliquei pra vocês. É, olha, minha gente. Tá aqui a paisagem. Olha, Neide. Já viu? Que coisa linda. Que lindo. Nasci e me criei aqui nessa fazenda. Na época chamava, não tem assim, hoje é, fazenda boge. É, é essa aqui mesmo. Continuou cedo, né? Sim, sim. A capa é tranquila. É, a galinha, a galinha pôs lá, tá cantando aqui. Meu filho é de Duda Bozinha. E é? Meu irmão de Antônio de Duda. Sabe quem é, Antônio? Não sei quem é, mano. Sou a irmã de Antônio de Duda. Nasci e me criei nessa fazenda. Nós vem atrás de abóbora, minha gente. Mano, já tem aqui a galinha pôs lá na roça, não porque a gente queria escolher. É longe. Então, o que é? É longe de bosta. Tá dando uma tia com a abóbora aí. Ai, tia. É, olha, minha gente. Fica de abóbora. E ainda tem na roça. Onde é? Sim, vem cá. Tem só com sol na roça aqui, hein? É, tem só. Não tem na roça daqui, não, que a gente vê, pra a gente gravar. A gente vê pouco, né? A gente quer gravar um pouquinho, pra olhar aqui na frente, aqui. Irmã, irmã, vai. Olha, bota ele pra ficar lá, bota. Tá. Manda ele ficar lá. Bonita, né, Neide? Sim, vem cá e fique lá. Já bateu. Sim, vem cá e fique lá. Você vai vender o feijão, quando bater o saco de feijão, hein? Vendo, mas vendo. A semente deu boa? Deu boa, pode olhar aí. A semente deu pra ver aí. Olha aqui de novo, chachá. Agora essa bota é grande, assim, ela é boa, ela é fresca. Eita! É do roxinho. Olha aqui de novo, chachá. Olha aqui de novo, chachá. Gente do céu, olha. A gente usa o saco de feijão. O que o povo usa é... Olha, gente, o feijão dela é do roxinho, gente. Olha, você pode... Vai bater o feijão, vai dar um saco pra mim. Olha, mas bonitinho o cachorrinho. É natural. É, ela gosta de ser feijão. Olha, que lindo o cachorrinho do roxinho. Ela pode levar pra casa esse cachorrinho, olha, não é bonitinho. É, o outro cachorrinho é meio bravo, né? É, ó. Se vem cá e fique lá. Quanto é o saco no feijão? Não, ninguém vai iniciar agora, não. Ah, tá. E quando vai bater? Ou já tem batido? Não, já tem batido, mas eu agora... Não, não é bonitinho o veneno não, né? Ok, bem. Não, é bonitinho. Vamos lá. Agora, quer dar uma olhada nas águas daqui, vem a olhar aqui, viu? Por que é a marra, hein? Por que é a marra, hein? Por que é a marra? 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 Olha, gente. Faz tanto tempo que eu não vejo um peru, dona Verinha. Olha, eu não tenho um. Tem um bocado, não? Não vai passar, não, né? Fazer, olha, a roça, moda essa forma. Não tem porquê. Olha, o peru tá todo armado, minha gente. Olha, isso aí é a abóbora da boca, é? É, tá nas abóbocinhas. Ô, se eu gostei de você, carinha. Eu gostei de você. Eu gostei de você. Porque tem arame, não tem porquê. Olha, Luana, que lindo. É, ele fica todo armado, né? Quando vê. Aí a gente entrou aqui, se eu virou lá da casa da minha mãe. Nós dizíamos... A minha mãe disse, ela não está rodando de pé, né? Aí tem onde a senhora está a choca, já. Ah, o senhor comercializa também, vende? Não, é, a mulher vende, hein, quando, né? Vende o peru. O peru, né? Ah, sim. Ela tem pena, quando fez, a tempo ele vendeu, né? Eu achei que ele vendeu, né? É. Ah! Aí tem uma, já está até um choca ali, já. Já tem um choca? Já. Natal está chegando, diga ela. Sim, dona velha. Sim, dona velha, vamos escolher daquela mesmo. Olha, 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 olha a rodinha. Como é o nome dele? Ai, que linda é essa, olha, mãe. Como é o nome dessa lilãzinha? Ai, que linda. Como é o nome dela? Será que se levar um galhinho, pega aí? Pergunta lá. Pega não. Pega não? Pega não. Isso é o quê? Isso aqui é, que chama aqui, uma tipo de roda, não sei o que tipo a flor. Porque daí, aquele peda, ele chama como é? Tem um chovado. Ah, aí é? Aí, como é que faz para plantar, quando a pessoa quer? Vou perguntar dentro aqui, viu? Tá. E eu sou uma muda. Não é lindo? Ah, minha, eu sou louca por azul, minha gente. Espia que coisa linda essa flor. Perfeita. E aí, dona velhinha, já escolheu a abóbora? Queria uma maior, né? Ai, minha gente, outra coisa não, mas a abóbora aqui... Sim, é, eu queria, moleque, eu gosto tanto de azul. Aí, ela disse que não pega, não. Como foi que tu conseguiu? Ai, é? Ah, minha gente, pega só com a semente. Que linda, né? É linda, né? Eu também nunca tinha visto, não. E eu sou apaixonada por azul. A única tanta que eu vi azul foi a zaleia. A zaleia. Hortência. Tem tulipas também, se não me engano. Hortência. Se não me engano, tem azul. Sabe aquela que parece um buquê de noiva? Sim. Ela chama Hortência. Ô, mãe, chegue. Esse cachorro... Ela é a prima da Nora Vissana. É linda, né? Linda, linda, linda. Meu Deus. Ah, moça, essa sementinha aqui, ó. Eu acho, não é? É, não. É, não? Dessa barriga aqui. Eu fui essa barriga aqui. Você bota pra secar lá. Bota pra secar. É, não sei lá. Você bota pra secar. Mas tá madura já. Olha lá, não tá vendo que já tá seco. Olha a outra aqui. Depois eu lhe digo. Dessa aqui, vai nascer essa flor aí. Olha. Deixa pra secar, depois de um sol bem quente. E é, né? Ah, pronto. Agora, nesse mês de outubro, é sol. Ah, é dessa planta aqui, eu acho. É, saiapinha rosto, que a gente chama. Mas esse é da coisa? Não, não dá, né? Esse é fácil de dar, viu? Nasce bem rápido. É, mas parece... Viúva alegre, é? É, viúva. Ah, que interessante, minha gente. Ah, ela me disse agora o nome dessa planta. É viúva alegre. Essa é bem alegre mesmo. É, muito linda, menina. Perfeita. Olha onde tem mais sementinha aqui. Olha, gente. É interessante ela. Não é uma mudinha. A gente vai pegar essas barges, botar pra secar, tirar a semente e plantar. Eita, Neide. Enfeitar o jardim do sítio de primavera. Não, você gosta de enfeitar. Não tem um. Olha, irmão. Filha, meu Deus. Estou apaixonada. A minha tá de lado, dá uma picadinha aí pra ficar esperto. A gente sabe que eu tenho medo de cobre e já fica falando. Olha, quando ela tem um cobre aí, eu já controlo. Tocando terror, Daniela. Gente, vamos olhar aqui o galinheiro. Gostei desse galinheiro. Olha, que bacana, gente. O galinheiro deles aqui. Todo feito de vara. Já tem dois casais aqui. Olha, Neide, é todo feito de vara. Ih, esse aí tem um bonitinho, eu. Tem essa, tem essa. Aqui tem um jacaralho. Galinho, Zê. Adotar uma ideia de fazer um galinheiro desses. Estão aqui escolhendo a mão. Olha, tem uma jacaralha. Pode escolher. Olha, mãe. Que bonitinho esse galinheirozinho, não é? Aí escolha aí qual é a que vai querer pelo conchão. Eu não entendo esses albólogos, não. Não, filho, não é você, Trina. Essa boba, essa boba e sua boba e a rosa é morango. É, certo. É isso? Ela aguenta uma semana. Ela viaja, ela aguenta uma semana. Olha, dona Maria, depois esse tal aqui, você não quebrou esse tal aqui, ele passa um ano aqui. Olha, a minha mãe guardava para comer pelo Natal. A minha mãe guardava para comer pelo Natal. Ela passa um ano. Um ano do mesmo jeito, viu? Passa um ano. A gente comprou um ano, deixa lá, passa um ano. Não molhando. A mãe não quer voltar. Agora que goste está lá aqui, ela põe ela. Aí tem que comer. É, ela põe. Depois que quebrar o tal, ela só dura oito dias. Olha, a jacaré. É, é, é. Gente do céu, ela está aqui comprando abóbora. É, compre o mesmo. Daniel, mostra a gente da abóbora. Agora vai escolher outra. Mostra ela. Vai escolher outra. Mostra ela para a Luana. Luana, olha que eu ganhei de presente. Olha, gente. Olha que abóbora linda, olha. Não dá para nada mais. Olha que linda. Você não gosta dessa nada? Não tem isso. Olha, você quer essa aqui? É, é. Ela está bem toda. Ela está madura de tudo. Vai comer com carne de porco. Não tem farinha, não. Gente, daí vocês que é do interior que é agricultor, porque eu tenho muitos inscritos que é agricultor. Não é certo, né? A abóbora com carne de porco, não tem farinha, não. E com leite, com cuscuz, com leite. E com feijão verde. Tudo junto e misturado, com feijão verde. Aí, por isso que eu digo, eu aqui de novo. Chachando. Aí, eu aqui de novo. Chachando. Olha, vai escolher aí, gente. Pode escolher aí. Já escolheu, não? Ele vai me vender de hoje. Quanto que é? Oito. Oito vai me vender de hoje. Esquenta a cabeça, não. Ele vai me vender de hoje. Por quê? Escolha agora. Eu vou levar umas três, quatro, cinco. Meu filho. Bota aí, meu filho, no chão. Bota no chão. Bota aí. Essa vai levar para cantar. Vai fazer negócio para a senhora aqui. Sim, meu amor. Não está vendo aqui. É assim, sim. Então, uns quatro avó voa boa para a senhora aqui. Depois é para o preço aqui. Sim. A primeira está aqui. Sim. As suas nanas mesmo para a senhora. Porque ele disse que é boa. Essa aqui. Essa aqui. Pega o peso? Não pega o peso. Pesada. Minha gente, quem for daqui da região, vim comprar aqui as abóboras do seu Zezé, né? Manuel. É Manuel. O seu Manuel. Amarelinha, marcadura. Amarelinha, marcadura. É uma marcadinha. Aqui, gente, ficar aqui na Fazenda Bosch, né? Eu nasci e me criei aqui na Fazenda Bosch, por isso que eu lhe dou hoje, que eu chachando. Sim. Agora eles já me dão de franzente e agora eu quero madurinha. Escolha. Você pode escolher. Essa aí, mãe. Amarelinha, não? Essa? Não. Essa aí. Essa aqui? Não, a menor. A grande essa. Não, essa daí não tem carne, não. Ela é magra. É magra. Que boa essa aqui. Bote essa mesmo. Essa aqui? Sim. Você abriu as minhas portas aqui. Ah, muito obrigada. Agora eu vou botar no meu canal para você vender, viu? Tá certo. Vou fazer propaganda. Vou botar, vou fazer o prato comendo a abrova e dizendo que deram leisinha. E de pesquisar de abrova tem aqui, né? É a primeira. É, e da boa, viu, minha gente? Essa daqui é? É, essa aí. Você trouxe uma já? Não, não trouxe não, Luana. Vou cuidar só com essa. Oi? Você já trouxe uma sua já? Já? Já. Muito obrigada, viu? Cadê? Eles levaram quantas lá para o carro? Um, dois, três, mesmo, Luana. Ah, é, três, né? Eu paguei, ele me deu uma de precebo. Foi, gente. Compramos quatro abóboras e ganhamos uma de brinde com o seu Manuel. Muito obrigada, seu Manuel. Deus vai abençoar para o senhor daqui para amanhã. No final de semana acabar, o senhor vai vender esse laboral aí tudinho. Tá certo. Deus quiser. Deus quiser. Depois você procura. O sítio Primavera faz bem. E amostra aí ele. Eu estou cantando e cançando. Tá certo. Aí eu fico de novo. Aí você fica... É, minha gente, olha a visão que eles têm da casa. Que lindo. O pôr do sol aqui, viu, senhor de senhor? Oi. O pôr do sol aqui mais tarde. É, ser bonita. Coisa mais linda do mundo, viu? É. Olha, minha gente. Que lindo. Aqui é onde a dona velhinha nasceu e se criou-se. É. Chegamos, minha gente. Está aqui na casa do seu Heraldo. Oi, o seu Heraldo. Oi, o seu Heraldo aqui. Oi, o seu Heraldo aqui de novo. Oi, o seu Heraldo aqui de novo. Já com abração. A boa abração. Olha, minha gente de caro. Nós também. Olha, gente. Olha, gente, a Neidinha, a Neidinha disse. Aí a Neidinha disse, com todo o respeito, eu sou apaixonada pelo Heraldo. Pelo velhinho da roça. E aí, o meu Benzinha? É, ficou. Minha, o seu Heraldo. A Neidinha também não vai ficar com o seu Heraldo. Ei. E aí, a Neidinha, nem para quem vai ficar com o seu Heraldo. Não, não é o seu Heraldo. Olha aí. Ei. Nós vamos sentando. Vamos sentar aí um pouquinho. Voltamos, minha gente. Está aqui na casa do seu Heraldo. Olha ali o gorila que ele mesmo fez. Para quem está chegando agora no canal. Deixa eu mostrar mais perto. Para quem é novo aqui no canal, minha gente. E a gente já teve algumas vezes aqui. Olha, isso aqui foi feito pelo seu Heraldo. Ó, talentoso é ele, viu? E ó, a cobra, coral. Tudo feito pelo seu Heraldo, gente. Aqui tem um dinossauro, mas não aguentou não o inverno pesado, a chuva. Aí, infelizmente, foi demolido. Ó, gente. Estamos aqui de novo. Como diz a dona Verinha, nós de novo aqui. Chachando. Pronto, minha gente. Vamos embora. Olha, gente. Olha, a Arara aqui do seu Heraldo é feita de espuma. Eu achando que era de madeira. Foi um presente que ele ganhou. Olha, a Arara aqui do seu. Essa é para que foi meu, né? Isso, foi. A gente se embora. Tchau, dona Quitela. Tchau, Lula. Tchau, seu Heraldo. É, porque a gente vai em tanto lugar. É, vamos na dona Lúcia. Dona Lúcia Ferreira agora, gente. Despedida. Ó, Luana. Ele, ele está fechando. Ó, Luana. Ele. Ele está fechando. E vai chachando no mato. Chachando. Aí, o seu Heraldo, gente, está chachando o feijão. Olha, ela aqui de novo chachando. Olha, ela aqui de novo chachachá. Está chachando o feijão, olha. Aí, vamos lá, gente. Para a dona Lúcia agora. Gravei, já gravei lá. Para quem está chegando novo. É, quem está chegando novo no canal. Olha, gente. Ele está chachando. Olha, ele está chachando o feijão, viu? Olha, ela aqui de novo chachando. Olha, ela aqui de novo chachachá. E pegando o peixe, olha. Olha, vai comer com o feijão que ele está chachando. Está chachando. Está melhorando, irmão. Olha, olha, peixe com o feijão verde. Muito bom. Aí, já chachou o feijão, né? Já, já, já. Já, já, já. Com o feijão verde, já. Já tem pava aqui. Está chachando. Gente do céu. Olha que chegando na casa da dona Lúcia, eu estou chachando. Olha que de novo chachando. Olha que de novo chachachá. Temos que visitar a dona Lúcia. Lúcia, minha linda, minha princesa, minha bonequinha de fortelada. Olha aqui de novo chachachá. Olha aqui de novo chachachá. Olha, gente, eu acho bonita aqui também essa visão da dona Lúcia. Olha que de novo chachachá. Olha que de novo chachachá. Cadê Lúcia Ferreira? Olha, Lúcia Ferreira. Parece que não está em casa, dona. A minha bonequinha de fortelada, eu acho que não está em casa. Olha ela. Olha aqui de novo chachachá. Uhul. Oi, Lúcia Ferreira de novo. É. Viemos de novo. Viemos trazer a Neide de novo para ali ver. Olha, Neide. A Neide já nos fiz. A Neide já se despediu. A Neide já se despediu. Minha bonequinha de fortelada vai se embora. Eita, que vista privilegiada. Nós já podemos nem dar um abraço. Pode, estão vacinadas, estão imunizadas. Por ter vindo. Por ter que você ainda está aqui em Pernambuco. Não estava. Estou, ainda estou. E aí vai para a chupada, né? Tudo bem? Vamos embora. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu abrir a papel. Olha, você vem cá. Aquela estrada. Oi? Aquela estrada. Ali? É a do Bojo. É a do Bojo. E vai para Reinaldo Costa? Palmeiras, subindo para Reinaldo Costa. E vai para a queimada. E já sai da sua casa por aqui. Sim. Eu entendei muito nessa estradinha. Olha, eu entendei muito, Luana. Nessa estrada, Luana. Olha lá. Aí já é a fazenda Bojo. A dona Cima e Criei. É, a onda a gente estava na estante, gente. Deixa eu aproximar aqui. Ali é a fazenda. Aquela estrada lá. Andei muito de pé nessa estradinha que vinha para a escola estudar no pilãozinho eu vinha. Andei muito de pé aí, viu? Fico com medo do gado. Aí fica dentro da fazenda. Medo de levar carreira de boa. Agora é uma visão muito boa que a dona Lúcia tem, viu? Para vir para a feira, para a escola, no pilãozinho, para tudo lá. Aham. Pato? É, vamos... Aham. Está ficando bacana, né? Vamos para usar um pouquinho agora. Ah, gente. E a gente já vai visitar a horta da Lúcia. Vocês lembram que a última vez que a gente veio, a gente chupou laranja. Olha a laranja dela. A coisa mais linda, olha. Olha a riqueza aqui da dona Lúcia. Vamos lá na horta. Eita, que linda a pimenta dela, gente. Não está linda. Isso aí se chama pimenta malagueta. Pimenta malagueta, minha gente. Agora ela arde, viu? Ela arde. Agora aquela não. Essa é a mais... E essa é a pimenta de cheiro, ó, gente. Pimenta de cheiro. Ah, pimenta de cheiro dá um gostinho bom. Pimenta de cheiro eu gosto. Agora, pimenta malagueta. Essas outras aqui ardem, eu não gosto, não. Ela arde demais, ela malagueta. A pimenta não é comigo, não. Olha como está linda a horta da dona Lúcia, os couve. A horta dela é lá, ela não é? Não, é essa aqui mesmo. Só que eu acho que ela está mostrando outra coisa ali para o pessoal. Ah, laranja, mãe, olha. Tem mais laranja aqui. É, estou vendo. Eita, minha gente, olha. Olha, está aqui para a dona Verinha. Olha, mãe, que... É, não, dona Lúcia. Vê se ela já está comprando assim. Esse pé, eu estou duvidado. Esse tá assim e aquele na hora, depois do mamão. Que coisa mais linda que ele pede. Ah, é pimenta de cheiro. É, pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. E a outra é malagueta. Essa pimenta pode pôr na cidade. Ah, mãe. Gostosa. A laranja, dona Verinha. Ó, gente, agora arde. Não, o que eu fiz não, minha linda, eu caminhei. Olha, se quiser só tomar uma... É, eu estou bem... É, estou madurinha, não. Ela está docinha. E tem a pimenta malagueta. Agora arda a pimenta malagueta. É. Olha, os cajus, ele está florando. No carnaval, vendedor. Lá para dezembro, a gente tem caju. Caju, manga. Vou mostrar a você a minha espécie de planta ali, que não é do Nordeste, é do Rio de Janeiro. Sim, eu recebi semente. É couve de rabano, que eu nunca vi na minha vida. Couve de rabano. É, ele é assim. Eu não sabia. A semente eu peguei, eu fui pesquisar. Ele fica como se fosse um repolho. É? Cheio de folha. Olha. É assim, fica parecendo um... Verinho. É, ele é roxinho. Tá ali, vou mostrar a vocês. Repolho. Já colhi rabanete também. Não sabia o que era rabanete. Esse rabanete tem que ir lá de São Paulo, né? Eu não sabia o que era rabanete. Salada, só vai pra salada? Salada, achei bom. Você não tem abóbora não. Não, você não tem abóbora não. Eu tenho, parece que tem uma, Vera, ali. Não, mas não tem não. Eu só perguntei lá. Não tem você na rocha. O Geraldo não teve tempo de pegar, mas nós está lá. Aonde é isso? No quilôzinho. No arco de vidro. Vamos, vamos, Lulu. Bora. Bora ver as plantas vindas diretamente do Rio de Janeiro. Passarás, passarás, derradeiro que ficar, se não for a da frente, eu vou ser a de detrás. Olha, olha, olha. Eita, que lindo. Ah, amor, é meio roxo. Olha, gente, os coentos, ela coloca dentro dos pneus, tá vendo? Aproveita o pneu do carro de moto. Olha, olha, essas mudas de tomate são bem novinhas, tem os também que já estão. Cresce e evolui rápido, né? É. Aí, Luana, aqui o dali é repolho roxo, olha. E é? Não tão bonitão já. Ele espalha, 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 aí depois vira a cabeça, fecha. É mesmo? Eles espalham e depois fecham. Que lindo. E ali é, aqui dali é, como que chama? É a couve? A couve-flor. Que bota, né? Uhum. É. E ali o coentos. Tem baixa de ato. É, o coentos tá lindo. Bem, meu Deus. Ah, tudo verdinho. É, mas dá um prazer tão grande. Dá lindo, tá? Dá um prazer tão grande. Vim encolher aqui, jogar na panela. Bora almoçar. É, bora sim, bora. Isso é tomate, né? Tomate. Eita, gente, vamos se despedir agora. Ganha mais abóboras. Ó, tu gravou? Ó, gente, como é que é que eu gravo aqui o jardim? Ó, tá lindo mesmo, hein? Ó, gente, como está lindo aqui. O jardim da Lúcia. Como é que é aquela música, Luana, que diz? Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pro jardim, meu amor. Veja como está lindo. Como é o outro, Luana? Como é que diz? Tô chupando laranja, minha gente, da dona Lúcia. Já virou costume. Dá outra vez, a gente chupou laranja aqui e hoje de novo. A Ney está se despedindo ali. E tome abóbora, viu, minha gente? Pronto, minha gente. Agora vamos pra casa almoçar. Já é com fome, dona Verinha, já. Pronto, chegamos. Gente do céu, nós chegamos, acabamos, acabamos de colocar a mesa, gente. Ó, seu de seu está comendo fava. Ó, a fava verde, gente, ó. Ó, a fava verde. Ó, a fava verde. O Daniel, meu lindinho, está comendo feijão. Que é isso aqui, gente, ó. O Daniel quis o feijão. Acho que eu vou comer só um pouco de fava. Aqui a carne do coco. Aqui a salada. O arroz e o macarrão, mostra aí, Luaninha. Pra minhas bonequinhas de porcelana. Queria tudo que as minhas bonequinhas vinha essa aqui. Fazer uma visita à dona Verinha no sítio Primavera. Faz bem. Sim. Ah, que lindo. É, aí vamos se servir. Depois a gente volta. Gente linda, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Não esqueça de botar o joinha no canal da dona Verinha. Mande o joinha. E se inscreva no canal da dona Verinha, viu? Minhas lindas, me ajuda, gente, que o meu canal crescer. A dona Verinha tá mandando beijo pra vocês e abraça. Tchau, minhas lindas e minhas lindas. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto